Meu Deus, meu Deus. Gente, a Silvinha com as histórias da série. E agora, qual é a sua perspectiva agora aqui no Brasil? Você tá afim de trabalhar com idoso? Como é que tá a sua parada? Você tá com algum objetivo? Eu acho que não deu certo essa profissão. Não, essa profissão eu que já aposentei lá mesmo na Bélgica, depois eu comecei a trabalhar. Gente, como que uma mulher dessa tá solteira? Isso que eu ia falar, Luz. Então, agora eu tô buscando idosos. Para o meu casamento e matrimônio. Olha, eu sou amiga dela, eu fico me perguntando o tempo todo. Jesus, por que a Silvinha tá solteira? Não consigo imaginar. Apesar que ela também não tá desesperada. Não, eu não tô desesperada. Um pouquinho. Não, não, não. Um pouquinho. Não, gente, é os 50 anos. Se eu fizer 50, acabou. Então, assim, tem seis anos ainda pra dar uma corrida. Vamos correr. Mas vamos lá, então. Muita gente tá nos vendo agora. Que tipo de homem que... Você que é amigo do Silvio Santos, não tem mais aquele programa lá. Namoro na TV. Namoro na TV. Namoro na TV. Era legal. Mas vamos lançar agora aqui. Aqui, isso. Queridos inscritos, vocês que estão nossos inscritos aí, vocês são fantásticos. Silvia, que tipo de homem que te atrairia hoje? Você já teve jogador de futebol? Já teve ator? Cantor. 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 Música popular brasileira? O pagode. O pagode. O tchan? Foi do tchan? Não, um pouquinho de calda. Não. Já. Ah, peraí. É o tchan? Cara, foi o... Foi o... Aquele Washington? Ah, não, Fabiano. O compadre Washington. O compadre Washington. A amiga, não. Não, não. Ela vai escrever. Ela vai escrever. Fabiana, dá a lista. Vai escrever. A amiga, ela vai escrever agora a lista, a lista. A lista é extensa. Não, é pra gente ter um parâmetro, né? É. Pra saber. Né? Que aí a gente vai chegar. Não, não. Mas isso daí foi depois. Antes ainda teve assim aquela... Claro. Entendeu? Cara. Aí, meu irmão. Olha o cara que ela ficou. Aí é padrão alto, meu irmão. Ih, tem assim que eu conheço. Eu conheço. Pra ela arrumar um cara igual a esse... Ah, Marília, eu conheço. Deram uma bicada ali agora. Eu não vou nem falar. Eita. Que que é isso? Eu conheço. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Amiga, tô lembrando do mundo cotidiano. Tá escrito pequenininho. Pequenininho, pequenininho. Olha, bicho. Tu pegou ali, foi ali. Mas esse cara é borixinha. Ele é, cara. Esse cara tem um time bom, sabia? Tem. Tem, então. Por isso que eu falei assim... Mas eu tive um outro que teve um time melhor ainda que esse. É, quer ver? Ah, escreve. Escreve, escreve. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Vou falar. Até o final, até o final, todo mundo vai saber. Todo mundo tá com o outro. Eu não vou falar. Calma aí. Bota aí, Fabiola. Pode botar. Bota aí. Bota aí. As confidências de Silvia Maladrinha. Estamos recebendo hoje as nossas Maladrinhas queridas. É, cara. Não, esse é muito poderoso. Meu Deus, esse não pode. Esse não dá. Não dá? Deixa eu ver. Não, não. Esse aí dá. Deixa eu ver, pô. Pera aí. Ela não escreveu. Não escreveu. Não, ele não pode. Não escreveu? Não, é que o outro... Ela não deixou. O outro não dá, porque o outro... Porque tá casado, tá... Não, deve tá, mas assim... É bem... É muito poderoso. É muito poderoso. Eita, Roberto Carlos. Não. Muito famoso? Roberto Carlos. Só a mãozinha aqui só. A porra? Não. A porra? Muitas emoções. Fábio Júnior? Não. Só pode falar só o que quer dizer. É diretor. Diretor. Diretor? Eu conheço, Bala. O que é diretor da Globo? Muito. Eita, tu conhece. Wolf Maia? Não. Wolf Maia, não. Ela fez essa pergunta. Ele te dirigiu. Ô, Sérgio. Diretor da Globo? Eu sei. De novela, Fabiano. Vai dar umas dicas. Sim. Sim. De novela? Novela da Globo? Denis Carvalho. Nosso querido, Jorge Fernandes já se foi. Não, mas a história também foi bem ruim com ele, assim. Puts, cara. Quando você fala assim, quer dizer, você não vai falar. Ah, mais alto. Eu não falo. Não, não vou falar. Eu só tô tentando deduzir. Diretor da Globo. Sim, mas é porque é assim... Então, não sei escrever o sobrenome, não. Diretor da Globo. Tem apelido? Pera aí, diretor da Globo. Vamos lá, nós vamos descobrir isso aqui. Vamos descobrir. Pô, teve um pouco do diretor da Globo. Não, o sobrenome é tão difícil. Ei, Silas. Boninho. Boninho. Porra, Boninho gosta de Morena. Ele casou com a Morena. Já foi no casamento do Boninho. Fez assim, né? Saudade do Boninho. Saudade do Boninho. O pai do Boninho. O Boninho. O Boninho. Ele vai entender. O Sérgio vai entender. O Boninho é a casca grossa. Tá tudo errado, mas você vai entender. É o jeito que a gente fala. Não é como se escreve, mas é o jeito que fala. Ele tirou óbvio. Vai. Isso aí entra a gente, depois corta. É. Corta. É. Deixa eu ver. Passou ali, cara. Isso tá mandando. Isso aí manda. Então pronto. Isso aí manda. Por isso que é entre a gente. talentosíssimo. Isso manda, porra. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele tá mandando no núcleo. É. Tô ligado. Aí, Elane. Aí, Elane. Aí, Elane. Tô louco. Ele se manda na parada, bicho. É. E você teve o romance com ele. Você teve que foi uma passagem só. Uma nuvem passageira. Não. Isso assim não quero. Não adianta. Funciona. Ela achou que era o pinto do idoso. Funciona. Ela achou que era o... Do Zé Lila. O bagulho. Do Michel. É o pinto do Messias, pô. Do Messias. Do Messias é assim, pô. Tá maluco? O Messias funciona. Funciona. Mas, vem cá. Não, mas isso é em off entre a gente. Entendi. É só entre a gente e nossos inscritos aqui. Tem mais de 200 mil. Te vê. Como? 200 mil inscritos. Não. Ai, mis... Não, amizade. Mas, vem cá. Mas foi um romance? Foi só um flerte? Era pra ser. Não era pra... O que é que eu... Eu posso contar? Pode. Claro. Claro, amiga. A gente tá aqui pra te ouvir. Hoje a gente tá aqui pra te ouvir. A Fabiana não quer que as perguntas cheguem nela. É. Tá ótimo. É, gente. Tá ridículo isso. Ela vai botando, né? Daqui a pouco eu vou dar uma espremida em vocês aí. É, daqui a pouco a gente espreme ali, pelo amor de Deus. Gente, já contei minha história de malandrinho. Essa história aí tá... Vamos lá, né? Vamos aprofundar. Vamos mergulhar no oceano azul. Não, o que aconteceu foi o seguinte. Conhece o diretor. Conheci essa pessoa lá no Rio de Janeiro. Eu tava numa festa lá da Carol Sampaio, lá do antigo... I don't know o nome lá. Favorita? Não, não. Antes era... Faz um tempinho. E que ano foi isso? Ah, não lembro o ano, Sérgio. Mas muito tempo atrás? Não, não muito... Bom, enfim. Eu tava lá nessa... Ontem. Ontem. Antes de ontem. Foi que eu voltei, né? É, eu fiz o mal pra baixo. E aí... Quando eu voltei da Bélgica... Bebe, 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 bebe mais. Bom, seis anos eu tava na Bélgica, foi antes. Então o que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. E aí, o que aconteceu? Mas o outro ali também teve um problema, né? O outro primeiro ali. O cantor? O cantor teve um problema. Caramba. Tudo teve problema, gente. A minha vida é um problema. Porque nós estaríamos relacionados. O cantor não podemos falar. O cantor não podemos falar demais. Não, não, não. Porque depende do que ela vai falar do cantor. É. Não, eu vou falar muito bem. Então vamos falar que foi o Falcão. 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 É uma sala de papo no nosso Falcão do Rapa, que, pô, merece o nosso respeito, pô. É. Falcão namorou a Débora Cedo. Sim. A Lola. A Isabela. A Lola. A Isabela e Fontana. Namorou a Lola, que é minha amigona. A Lola? É, namorou a Lola. Ele namorou a Lola e você é Rola. Pegadinha do malandro. Não podia deixar ele fazer essa piada. Lógico. Eu não tenho ainda, né? Futuramente, né? O Falcão tem que ser respeitado. Não, o Falcão eu adoro. Ele namorou a Isabela. Aquela Isabela linda. Vai estar títico. Linda ela. Namorou a Lola, que é linda e maravilhosa. Que é minha amiga. A Bébora. A Bébora Cedo. Ela fala muito bem dele. É, ela fala bem dele. Namorou a Débora Cedo e você passou... Ele é gente finíssima. Gente finíssima. Enquanto eu estive com ele, a Fabiana estava junto também. Sim. Não, não junto. Não junto. Só faltava. Vai ter um corte justamente com isso aí. Explica esse bagulho aí, Bébora. Não, ela sabia. Não, mas peraí. Conheci. Assim, eu demorei nove meses... Caramba. Porque assim, o Falcão ia jogar Imagem Ação. Eu lembro que uma vez você... É sempre um... Eu sou a sua prima, né? O Falcão ia jogar Imagem Ação. Foi com o Flávio, com um amigo nosso. A gente jogava Imagem Ação. Tem sempre uns jogos, né? Juntos, Bébora. Imagem Ação. A gente jogava Imagem Ação. Jogo da verdade. Ela joga a verdade em consequência. É. O namoro dela é assim. Imagem Ação. É só no joguinho, gente. Aí que começa. Imagem Ação. Como é que é Imagem Ação? Imagem Ação é aquele jogo que você faz as mímicas e o ar fica lá. Ah, sim, sim. E a pessoa tem que adivinhar. Tem que adivinhar. É legal, é legal. E na época eu trabalhava na Band. Eu fazia o programa lá. Eu era apresentadora de esporte. E eu lembro que de repente me chega o Falcão lá na sala, né? E aí eu abri a porta. E aí entra o Falcão. E aí todo mundo... Porta 1. Não pode contar. Era 1, a 2 ou a 3? Era 1, a 2 ou a 3. Aí me entra o Falcão. O videogame Atari. E aí... Como que é o jogo? Nintendo. Não, Imagem Ação. Imagem Ação. E aí o Falcão tava lá, tal, não sei o que lá. E todo mundo, né? O Falcão, ele tem o dom da palavra. Tem. E aí todo mundo... E eu tava com um gatinho ainda nessa época. E um gatinho... O Daniel, né? Mentira! Daniel sertanejo? Daniel que canta? Ah, deu para. Ela conta e fala para. E aí eu tava lá... Meteu o chifre do Daniel. Não. Conta a verdade. Não, o Daniel é aquele modelo, né? O Daniel é um modelo muito bonito, lindo. E ele era fã do Falcão, tal. E a gente, nossa... Outra fã do Falcão entregou a namorada pro Falcão. Mas aí... Não, não perdeu. Porque daí o que aconteceu? Aí só que você... Perdeu. É, daí o Falcão tava... Aí o... Ainda não perdeu. Aí o Falcão... Gente, é bom ser solteira, né? A gente pode contar tudo. Meu Deus, imagina. Claro, pô. Mas eu também sei arrumar, eu só arrumo com... Com os probleminhos. Não, com os estrangeiros que não vão entender nada do que eu falo. E aí... Você tradutora aqui. E aí... Legenda. O Falcão tava lá, tal. E aí trocou telefone. Não, mas aí na época ele tinha uma namorada. Falcão? Tinha. E a minha prima... Que namorada? Olha a treta. Porra, Sérgio. Não, não pode falar nada. Não, não pode. Aí é muita coisa. Não, mas aí a minha prima... Isabela? A Débora. A Débora Seca era a namorada dele. A minha prima... Tu furou o olho da Débora Seca, Silvinha. Puta... Porra, olha esse corte. Silvinha fura o olho da Débora Seca. Você quer ouvir a pior? Olha, você quer ouvir a pior? Eu quero. Nessa época, eu tava arrumando as coisas pro meu casamento. Cê. Escuta isso. Aí eu levo essa pessoa pra degustar doce comigo. Cê. E ela começa a me contar a história. E a mulher que tava fazendo o casamento, que tem aquelas pessoas... Cerimonialista lá. É, que você contrata a tesoura pra fazer o casamento e tal. Era tanto docinho. Não, escuta. A gente comendo docinho e ela me contando toda a história. Gente, eu... Olha, aquilo lá foi punk pra mim. Porque eles fizeram um release falando que o Falcão ia estar no meu casamento. Ele nem foi convidado. Uma mulher que escutou na degustação... Aí ela falou, vou juntar eles. Porra, bicha. Aí depois saiu uma história que o Falcão tava saindo com uma amiga minha que ia estar no meu casamento. E a imprensa foi lá, né? É. A mulher deixou... No meu casamento porque tava traindo a Débora Seca. Olha esse mundo. Não, mas... Não, mas calma. Sobrou pra quem? Eu não sei. Amiga da Silvinha. Tu é forte demais, Sofia. Eu não sei se ele tava... Porque assim, é aquela conversa, né? Ah, sei. E o Falcão é geminiano. Então assim, o geminiano quando tá aqui, tá aqui. Perdi a amizade com o Falcão. Eu nunca vi. Perdeu? É lógico, né? Perdeu? É lógico, depois que saiu isso na imprensa falando que ia... É o telefone sem fio, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Acabou a amizade. O pior foi a minha prima. Porque a gente tava na cobertura da minha prima. E minha prima virou pra gente e falou assim... Prima. Todo mundo lá em cima na cobertura. Eu desci. Aí ela falou assim... Prima. Você não vai ficar com ele? Aí eu falei assim... Não. Na época não fazia meu tipo. Depois mudou, né? Mas tá apaixonada. Ele é o namorado da Débora Serco. Vai por ela. Vai por ela. Acontece muito isso. Não é por ele. É por ela. Vai por ela. O histórico é bom. É o troféu. É o histórico. É o histórico. Quer saber como é, né? Gente, eu falei... Ela virou pra mim literalmente assim. Ela falou assim... Mas prima. Eu falei... Oi, prima. Você não vai ficar com ele? Eu falei... Porque ele tá afim de você. Eu percebi. Ele é o namorado. Eu falei assim... Prima, lógico que não. Juta. Essa pessoa. Essa pessoa. Imagina a gente fazendo uma degustação de docinho do meu casamento e ela começa a contar as histórias. Você sabe, né? Tem filtros. Não tem filtro. Não tem filtro. Começa a falar, 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 falar. Não tem filtro. Aí eu... Ainda sem microfone? Não. Você tem que fazer stand-up, cara. Não, gente. Sabe por quê? Sabe o que você quer fazer stand-up? Gente, porque eu já trabalhei. Eu trabalhei com tudo isso. Com essas histórias. Desde os meus 13. Tô com 44. Parei 6 pra viver na Bélgica e lá. Eu vivi muita coisa. E aí eu transitei nesse meio todo a minha vida inteira e coisas aconteceram. Coisa. Vixe. Que mofito. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Qual é a diferença entre o Ronaldo Fenômeno e o Falcão? No sexo. Tem uma diferença. Você falou que ele... Eu nunca falei que transei com o Ronaldo. Você falou que ele fez o gol de placa. Você nunca transou. Agora nunca transou com o Ronaldo. Eita. Agora nunca transou com o Ronaldo. E o gol de bicicleta? O gol de bicicleta conseguiu da onde? Gol de pélgica de bicicleta? Não, gente. Eu não sou hipócrita e também não gosto dessas conversinhas furadas, entendeu? Foram duas pessoas que passaram sim na minha vida. Eu gostei muito do Falcão. Eu me apaixonei, literalmente, o Ronaldo não. E o Falcão, eu demorei oito meses, nove meses pra ter uma coisa com ele. Até mesmo por conta dessa história da Débora. Porque eu respeitava. Então... E ele também. Então ficava essa coisa. Mas assim, a gente não chegou às vias de fato. Tanto que quando aconteceu, foi a coisa mais bizarra da minha vida. Porque a minha prima estava grávida de nove meses. Do Falcão. Calma. Ai, cara. Essa história tá falando muito... Olha o corte. Essa parte eu não entendi. Porque ela falou assim... Não aconteceu nada. Mas quando aconteceu... Exatamente. Nove meses. Não, então, nessa época... A minha prima apareceu grávida. Grávida. Eu falei, mano... O que que é isso? Nove meses depois. O Falcão ia lá jogar. E assim, não tinha essa coisa... Ele... Eu acho que ele tava com a Débora. Até via nas revistas. Então, pra mim, era muito difícil. Até mesmo porque eu tava com essa outra pessoa. Então, assim... Não dava. O Daniel. Mas vocês ficavam nove meses jogando imagem em ação? Eu ficava nove meses jogando. A gente se falava por telefone. Ele disse, Eu tô tocando aqui na Bahia. Olha aqui pra você. Todo cotidiano. E blá, blá, blá. Até! Eu não dou nada nesses nove meses. Não, ficou... Eu falei pra mim. Eu era apresentadora nessa época da Band. Eu falei assim... Eu não vou ficar com mais ninguém. Ele nem sabe disso, eu acho. Com certeza não. Se eu não ficar com esse homem. Porque eu coloquei na minha cabeça. Eu queria realmente... Mas você não tinha transado com ele ainda? Não tinha transado. Eu queria transar com ele. Então, nunca acontecia. Ele ia jogar o imagem em ação. A gente terminava sete da manhã. Eu ia apresentar. Imagem em ação. Que porra é essa? Essa mulher tá louca, bicho. Eu vou ligar pro Falcão. Vamos ligar. Eu ia... Tá tudo paralhado. Deixa eu ligar pra mulher pra jogar imagem em ação. Eu preciso falar pra ele que eu não tenho nada a ver com essa história. Eu ia apresentar um jornal depois e ele ligava. E era intervalo e ele tinha um toque. Eu ligava na aula da novela da Débora. Ele tinha um toque especial no meu celular. Então, quando tocava isso, eu ficava com o celular ali. E quando eu via que era ele, eu me tremia. Eu não conseguia nem falar. O Corinthians jogou ontem. Não é a primeira amiga minha que fica completamente apaixonada. Sim. A gente tem várias. E na época também. Por ele? Pelo Falcão? E eu tenho a dúvida. Tipo, mas como, gente? Pelo Falcão? Pelo Falcão. Sim. O que será? É foda, né? É boda. Vamos trazer ele aqui. E na época que eu estava apaixonada, quem estava apaixonada por ele também? Quem que era? Aquela daquela cantora bem famosa, a filha dela, sabe? Ah, eu sei quem é. Quem, pô? Aqui, daqui. Eita. Escreve aqui. Eita, eita, eita. Filha daquela cantora. Gente, da melhor cantora do Brasil. Que morreu. Sei, sei quem é. Já sei quem é. Ah, eu já sei quem é. A Maria... Ah, mas o que é isso? Quem? Maria Rita. Tanto que a Maria, ela... A Maria Rita era apaixonada por ele. Sim, ela tatuou, né? Cara, esse Falcão... Sim, o Falcão, ele tem um... Ele é bem dotado, o Falcão. Então, deixa eu contar como... A diferença do Falcão para o Ronaldo Fenômeno. Ai, cara. O Ronaldo Fenômeno é um fenômeno mesmo ou é um Falcão que é bem dotado? Na sua opinião, que você que já jogou uma pelada e entrou no rock'n'roll. Na sua opinião, Silvia, você viu de perto. Oh, meu Deus, acho que eu vou ali no toalete. Eu vou te acompanhar. A filha da Eliane, a Eliane tá pasma. Eu posso falar francês agora? Porque isso é muito, muito difícil de dizer. Os dois são bons. Os dois são bons. Cada um na sua... Cada um na sua pelada. Exatamente. Então, assim, foram momentos diferentes, situações diferentes, pessoas diferentes, cheiros diferentes, gostos diferentes e tudo muito interessante. Gente, olha... Igual a mesma, Silvinha. Mas como eu... Tu pode chegar no fim. Mas como eu... Que pena, né, bicho? E a história do Falcão foi o seguinte, porque a minha prima era dona do Love Story. Tá grave. Que tá grave. A sua prima era o quê? Dona do Love Story, né? A minha família. A prima era dona do Love Story. E aí? Isso é hora, mano. Pra quem não sabe, o Brasil, o Love Story... Que fechou, né? É a casa de todas as casas. Fechou, mas a gente vai reabrir. A gente tá reabrindo. Ah, eu gostava de lá, velho. Que é uma casa muito alegre, onde tem várias meninas caridosas, né? É. Não são caridosas, elas cobram, e porque elas fazem um trabalho, trabalha decente, e elas merecem sim ganhar. Então, sim. É a casa de todas as casas. Casa de todas as casas. É legal. Então, a casa que tem muita... É XC, é XC. O que é isso? Hein? XC? A chota caridosa. Não, não, não. Caridade você faz de graça, né? Porque quando você tá ali, ali elas cobram e é o trabalho delas. Cada um tem seu trabalho. O meu tio e a minha tia. Aí o que aconteceu? O meu tio e a minha prima. Me contaram, me contaram que era muito legal. O que diz que você não pode acabar? Eu nunca fui. Sérgio, olha o Luiz. Sérgio, olha o Luiz. Os abacabais. É legal, né? É legal, é legal. Me contaram, me contaram. Mas aí escuta isso. Uma vez eu sonhei que eu tava lá, sabia? Uma prima minha. Sério. Casa de todas as casas. Uma prima minha falou que era legal lá. Sim, aí me apre. Aí o Falcão me ligou e falou assim, olha, vou fazer um show aqui no interior de São Paulo. Clássico de São Paulo, né? Clássico. E eu virei e falei assim pra minha prima. Eu não tive... Como eu tive pânico, o meu pânico, ele continua, não até hoje, mas assim... Mas você ainda sonha que você tá de bota pra lá. Não. E aí o que aconteceu? Eu não fui. Aí o Falcão falou assim, vem aqui nessa cidade do interior que eu vou tocar aqui. Aí você vem aqui. Eu falei assim... Aí eu liguei pra... Eu falei, prima, eu preciso ir lá, entendeu? Faz nove meses, tá quase realmente nascendo. A história vai virando o negócio. Eu preciso. E quem que é esse filho? Mas aí você não levou o jogo. Eu acho que o jogo... A sua prima, que era a dona do Love Story. A dona do Love Story. A sua Burigo. E esse filho era de quem, cara? Escuta essa história. Aí ela falou assim... Puta, vai vir merda aí. Ela falou assim, ah, então tá bom. Eu vou, prima, eu vou porque é por você. E daí você fica me devendo uma. Eu falei, tá, eu te devo uma. E tá tudo certo. E ela falou, tá bom. Mas esse hotel que o Rapa tá... Na época o Falcão tava no Rapa, né? Que o Rapa tá... Deve ter um day... Um day spa, né? Que você vai... Como eu tô grávida... Eu falei, com certeza, né? Vamos fazer um parto lá. Com certeza. Aí o carro dela tinha quebrado. A gente foi com o carro... Day use, yes. Tinha um day use lá, né? Ela tem um day use, né? Que você usa, que você vai no spa, que você faz. Mas ela achou, né? Porque minha prima, né? Toda chique. Eu falei, tem, com certeza, né? Gente, aí você não tá entendendo. A gente chegou lá... Chegou aqueles hotéis... Aí sabe aquele hotel... De Bíblia de Estrada. Aquele hotelzinho simples, bem simples. Que a... Que nunca, né, gente? Já fizemos muito. Que nunca, né, gente? Já ficamos muito assim. Quantas vezes no show que a gente fez, pô? Aquele hotel de Bíblia de Estrada que foi ficar com vocês, a Marilu. Caraca. Quem nunca. Quem nunca. Aí a gente chegou nesse hotel. Ele teve que tirar alguém da banda ainda pra colocar eu e minha prima. Aí a gente se hospedou. Aí a minha prima falou assim... Ai, Silvinha. Não, aí quando a gente chegou, a gente tava com o carro do Love Story que tinha os adesivos. Chegaram as primas. Chegaram as primas. O Love Story agora tá com um delivery. Imagina. Imagina o pessoal da banda. A minha prima, eu juro por Deus. A minha prima vira e fala assim... Puta Silvia. Tem que fazer stand-up. Tem, velho. Tem que fazer. Puta Silvia. Dá pra terminar essa matéria? Vou achar que eu tô grávida aqui de um desses. Puta que pariu. Só você. Aí ela, não. A gente não vai no show, hein? Tudo bem que você quer depois, mas você já avisa o Falcão. Como que eu não vou com essa barrigão? Ela tava de nove meses. Meu Deus. Você é louca, né, bicha? Com a prima dessa, né? Eu não. A gente não vai no show. Puta que pariu, Silvinha. Gente, aí a gente entrou. Oi, boa tarde. A gente tem um quarto. Não, na recepção é o pior, gente. Ah, porque a gente tem um quarto aqui. Sim, um quarto de quem? Ai, do Marcelo. Ai, Marcelo Falcão. Gente, duas. Marcelo Falcão. Marcelo Falcão, duas ainda. Uma gráfica. E a outra. Com o carro do Love Store. Imagina. E foi nesse hotel, foi nesse hotel a primeira noite com o Falcão? Como é que já... E não foi. Tá brincando. Uau. Porra, na beira da estrada. Não, o cara... Tinha um caminhoneiro. Não, aí você não sabe. E aí você não sabe. Eu não lembro o nome da cidade. Aí você não sabe, porque daí... Aí quando ele chegou do show, ele falou assim... Oi, cheguei, né? Três da manhã. Oi, cheguei. Eu tô imaginando. Aí, eu juro. Eu juro. Eu tô imaginando. Aí minha prima, vai, vai. O cara da recepção, velho. Aí tem pensado muito. Mano, que da hora. Você pode até escolher. Não, porque minha prima falou assim. Os caras mandam tudo, velho. Não, e minha prima... E o carro do Love Store na porta. Na porta, minha prima. Puta que pariu. Olha esse hotel, Silvinha. Tá aqui, não tem nada pra comer, velho. Gente... Aí eu só sei que daí eu desci, né? Eu fui com o vestido dela. Ainda que ela me emprestou, que abri aqui do lado, né? Daí desci a noiva. No hotel, pô. Não, no hotel e no show do Rafa. Sim, o show já tinha acabado. Daí eu cheguei. Aí eu falei, bom, agora é o momento, né? Porque até então a gente só jogava imaginação e tal. É, não podia ter bom jogo. E aí eu falei, agora é o momento, né? Gente, aí eu desci, fui pro banheiro, me ajeitei toda. Você ajeita, Fernandinho. Lembra daquela? Que isso? Me ajeitei toda. Aí abri o negócio, assim, né? Daí saí, ele olhou, né? Daí foi aquela... Aquele movimento todo. Aí vai ouvindo. Foi muito interessante, muito legal e tal. Aí tô... Aí ele me deu... Fabiana! Pô, vocês têm... Eu não aguento de novo. Não, tem Deus. Aí ele tinha me dado um champanhe, não sei o que, não sei o que lá. Por favor, só tem que fazer o estandar. Tem, tem. Tem que fazer o estandar. Tem que fazer. Galera, tá assistindo aí. Vamos levantar uma red tag pra Silvinha. Red tag Silvinha é um stand-up. Não, aí eu fui dormir. Escuta isso. Aí daí eu fui dormir. Aí tô dormindo, né? Já tinha rolado tudo, então. Tô dormindo. Aí começa... Começa a ter uma crise de pânico. Ai, cara. Que fase, Maranã. Gente, eu juro... Aí começa a ter um pânico. Meu coração começou a acelerar. Eu falei, tô morrendo. O que eu estou fazendo aqui? A mão começa a suar. Começa a suar. Falei, nossa, olhava o falcão. Falei, Cristo, rei. E aí... O cara tá com um problemão, velho. Gente. E o cara dormindo. Ele dormindo. Aí eu... Eu fugi do quarto. Literalmente subi. Bati na porta. Da grávida. Da grávida. Da minha prima. Se eu vier, o que você tá fazendo aqui? Vim de São Paulo até aqui pra... Pode descer. Tem várias imagens dessa história, né? Pode descer. O cara pensando... A minha prima, ela é sensacional. Pode descer. Vai lá transar. Vai lá. Eu tô com a síndrome do pânico. Eu falei, não, eu tô passando mal. Aí ela falou, aqui não. Aí... Hoje não. Hoje não. Hoje não.